De volta no seu programa da Comunidade, a gente fala de comunidade agora, né? Duas casas foram soterradas, o Bruno falou agora há pouco aí desse problema aí. Onde foi o bairro, diretor? Foi em que bairro? Foi no Nova Vitória? Cidade de Deus, foi no Cidade de Deus, duas casas foram soterradas. Infelizmente, a gente vai mostrar aí todos esses detalhes agora, ao vivo, com o repórter Bruno Fonseca. Bota o Bruno na tela. Olá, Bruno, bom dia! Bom dia, Mariana, bom dia a você que nos assiste em toda Manaus. A gente sabe que a cidade já sofre aí com vários problemas de deslizamento de terra, com soterramento também. E a gente está aqui na Rua Ararazú, onde no período de 20 minutos de chuva que caiu ontem sobre a cidade, essas duas casas aqui da Rua Ararazú foram atingidas com o deslizamento do barranco que fica atrás. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar, então. Está no ar? Está no ar, Bruno? Vamos lá. E desabou em cima dela. Fabiane, como é que foi o momento aí dessa chuva? Você estava fazendo o que no momento em que houve o desabamento da parede em cima de você? Foi de terror, né? No momento eu não me lembro muito porque eu desmaiei na hora, né? Só vi já meu marido e meu irmão me puxando, meu marido todo ensanguentado na testa dele, no braço. Estava fazendo o que na hora? A gente estava deitado na cama. Você e quem? Eu e meu esposo. Aí caiu em cima de você e você não lembra mais de nada? Não. Porque eu caía se eu estava de peito para baixo, de barriga para baixo. E aí eu não lembro mais nada, só lembro meu irmão e meu marido me puxando. Aí eu gritei pelos meus filhos, perguntando onde meus filhos estavam, né? Que estavam no quarto da frente. Olha só, a Fabiane é uma dessas moradoras que residem aqui na Rua Ararazú, né? Essa foi uma casa que lá dentro foi o que aconteceu. Ela estava no quarto dela, que fica bem atrás. A Nilze, é isso? Como é que é seu nome? Euli. Euli, ela mora atrás da casa aqui da Fabiane. A sua casa também está com risco de desabamento, né? Sim, faltam uns meio metros praticamente só para cair o quarto. Ontem, como é que foi na hora da chuva? Ah, larga tudo. É horrível, a gente tem que sair, senão se desabar a gente morre junto. Foi um momento meio constrangedor, muito constrangedor. Sim, porque não tem. Minha filha tem nove anos, ela estava lá, meu tio teve que sair na água, correndo o risco também de trazer a água, trazer eles e ter que sair de lá com ela. Olha só, os moradores também passam por um outro problema aqui, que há um ano uma obra foi feita aqui pela Secretaria de Infraestrutura. Eu vou passar aqui agora, vou tentar passar aqui, que a rua realmente é cheia de lama, cheia de barro e isso oculta o acesso também de carro, de moto e os próprios pedestres das pessoas que moram aqui. Foi construído essa escada, um barranco e esse morador vai falar um pouquinho para a gente aqui. Há um ano a situação é essa, né? E lá em cima, como a gente pode ver aí nas imagens, tem um bueiro construído e esse bueiro, ele simplesmente entope e a água aqui quando chove cai toda por aqui, vem para a rua e fica daquele jeito, toda alagada, né? Qual é o seu nome? Gilmar. Gilmar, há um ano essa situação. Um ano essa situação. Passaram um ano fazendo essa situação aqui, gastaram acho que milhões aqui, ó, desse jeito, ó. Se ele tivesse feito um escadão, isso aqui não continuava assim não, tivesse feito uma treinagem aqui, um bueiro, lá para cá e aqui, para cair a água dentro e correr para ali, não tinha acontecido isso, olha aí, ficou essa situação assim, ó. Ficou pior, porque entope e vem um lixo lá de cima, entope e fica a situação. Aqui iria ser o quê? Aqui podia ser um escadão. Qual foi a promessa? Qual foi, o que que ia ser construído? Não, fizeram isso aqui, mas é para ser, pode ser também uma rua, né? Se fosse uma rua que eu acabei lá, podia ter, melhor eu ir feito um bueiro aqui embaixo, um bueiro e adenar de lá, não fizeram, fizeram isso aí, isso aí não dá certo, aí aconteceu, então, isso é pequeno. Aqui seria o acesso da rua Arara Azul para a rua Japiim, né? Japiim, pois é, se tivesse feito um escadão que fizeram aqui na outra rua aqui do lado aqui, estava tudo certo, estava bacana, mas desse jeito aí, ó, como ficou aí, ó, isso aqui bagunçou mais ainda. Então, aqui seria construído, para você que está em casa, só para você entender, aqui é a rua Arara Azul e aqui seria construído um escadão, segundo os moradores, que dá acesso à rua lá de cima, que é a rua Japiim, aqui também na Cidade de Deus. Agora, Mariana, você tem alguma pergunta aí no estúdio? Oi, Bruno, tenho sim. Essas pessoas que moram em área de risco, é lógico, é complicado, a gente ouviu aí a moradora dizendo que fica com medo quando chove, é claro, que dá para ter medo. O que elas vão fazer? Elas vão continuar aí? Elas vão para a casa de parentes? O que vai ser feito? Vão continuar se arriscando aí, nesse mesmo lugar? Pois é, a gente conversou agora há pouco, vamos aqui, Anderson Tavares, que está fazendo as imagens aqui, na rua Arara Azul, a senhora vai para outra casa, né, a senhora estava falando aqui, a gente vem para cá, que o acesso é meio, só para você estar vendo aí, para você estar vendo em casa, é ruim o acesso aqui, então, você vai se mudar, né, da sua casa? Já, eu já saí, que está em risco, se chover, como chove, eu vou junto com a casa. Alugou uma casa, como é que é? Sim, aluguei um quarto ali. O seu próprio dinheiro? Sim, meu próprio dinheiro. E não veio, já chamamos a Defesa Civil e dizem que vem, até o momento, nada. Olha, então a gente já viu aí, está vendo, Mariana, ela teve que se mudar, né, já está fazendo a mudança, né, nesse exato momento, ela já está levando os últimos pertences para uma outra casa, para ficar fora dessa situação de risco. A gente já mostrou o problema aqui da Fabiane, que aconteceu ontem, o problema aqui, né, do deslizamento que caiu na casa dela e ela ficou embaixo da parede que desabou, por 30 minutos ela ficou desmaiada. A gente mostrou também já aqui o acesso da rua Arara, né, que foi, a Semif começou a construir, segundo os moradores, esse escadão, mas até agora nada. E lá em cima tem o bueiro, tem o bueiro, né, que foi construído. E agora, a gente está, a gente está aqui, ó, a gente vai conversar agora com outro morador, com outro morador, mas antes da gente conversar com outro morador, que tinha uma criança de 23 anos dentro da casa, só para você ter uma ideia, aqui tem outros acessos sim para sair da rua, né, a rua, a gente mostra ali baixinho para a gente, para quem está em casa ver, a rua, ela é paralela às outras, esse escadão ia facilitar a saída deles para a rua Japim, que fica aqui na rua de cima, como a gente acabou de mostrar aí na tela. Essas pessoas que estão aqui são próprios moradores que foram atingidos pelo barranco, né, de ontem. A gente vai conversar com a Nilce, ela que estava na casa dela ontem, na hora também do desabamento aí do barranco, e uma criança de apenas 23 dias estava dentro. Como é que foi a situação na hora da chuva, o desespero? Fala o porquê para a gente. Olha, foi um desespero muito grande, eu estava com a minha netinha de 23 dias no quarto, eu deitei ela na cama para me trocar ela quando eu escutei o barulho. Mano, muito forte o barulho. Aí o meu filho gritou, mamãe, que tem um barulho, saí correndo com ela. Aí eu lembrei que ela não pode pegar chuva, aí trouxeram as sombrinhas de vizinho tudinho, quebrou tudo, perdi cama, o ar, o lixo, acabou com tudo, mano. Antes da gente encerrar a nossa participação, a gente vai lá dentro mostrar aonde a criança de 23 dias estava na hora do desabamento. Olha só, aqui é a casa da moradora, a gente pode mostrar aqui rapidamente para você aí de casa assistir, para você de casa ver a situação. Foi aqui, ó, aqui neste quarto que a criança de 23 dias estava. A situação foi realmente muito constrangedora, as pessoas poderiam, podiam passar por um acidente muito maior. E é dessa situação que a gente encerra essa nossa entrada aqui no programa da comunidade. A defesa civil já deu uma resposta, disse que já está trabalhando, né, para assistenciar essas famílias. E eles também querem solução, porque eles não sabem mais o que fazer. Mariana, eu volto com essas imagens aí para o estúdio. Está certo, Bruno, com o seco. Olha, o Bruno está suado aí. Passou um pouquinho de tempo aí, essa dificuldade toda que a gente mostrou aí para ir de uma calçada para outra. A rua está horrível. A gente pede mais uma vez ajuda aí da Seminf, da Secretaria de Infraestrutura. A gente reforça o pedido de ajuda da defesa civil, que o Bruno falou que já vai aí prestar uma assistência a essas pessoas. A gente só faz um reforço aqui. E realmente essas famílias lá na Cidade de Deus estão precisando muito de apoio. Famílias que vivem em área de risco, essa rua aí está intrafegável. E a gente deixa aí o nosso recado, o nosso pedido aqui no programa da comunidade. A gente quer voltar lá para mostrar tudo feitinho, a rua asfaltada, as famílias já abrigadas em outros locais. E a gente conta com o apoio aí da Prefeitura e também do Governo do Estado, viu? A gente vai continuar falando de deslizamento de terra, dessa vez lá no município de Manacapuru. As famílias que moram em uma área de risco na comunidade Terra Preta começaram a ser retiradas do local. Na última sexta-feira, um deslizamento de terras matou uma criança e um idoso na área. Quatro pessoas sobreviveram, entre elas um menino que foi resgatado dos escompros. A reportagem da nossa repórter querida Marquilze Pereira, a gente põe agora, na tela do agora. Era madrugada, o corpo de bombeiros ainda trabalhava. Buscava salvar uma criança soterrada. O resgate durou menos de 20 minutos. Tira a criança agora, irmão, tenta tirar a criança. Não cava muito aí não, pode arriar. O menino de um ano e cinco meses foi resgatado com vida. O tenente Juliano ajudou no resgate. Ele conta que os bombeiros precisaram agir com muita calma. A gente não tinha visibilidade da criança. A criança tinha um certo soterramento total. E aí, quando nós conseguimos retirar a mãe, nós se deparamos com a criança. E é graças a Deus, uma intervenção rápida do Corpo de Bombeiros, nós conseguimos retirar essa criança com vida. O deslizamento aconteceu na noite da sexta-feira passada. Uma criança de sete anos e um idoso de 79 morreram. Foi tudo muito rápido. O barranco deslizou, destruiu a casa que ficava ali. Tudo veio parar aqui embaixo e a criança foi resgatada exatamente nesse ponto. Os destroços ainda estão por aqui. O colchão onde o bebê resgatado dormia e pedaços de móveis e eletrodomésticos. As famílias já haviam sido avisadas do risco. Antigamente era uma serraria nesse local. E aí a composição deles se formou com pó de serragem e terra ao mesmo tempo. Então não tem uma solidificação. E aí com isso é uma terra todo o tempo estável. Mesmo assim, várias casas foram construídas na área, que voltou a ser interditada pela Defesa Civil e a Cruz Vermelha. É uma área alagadiça, como vocês podem observar, onde existe mais encostas nesse local, onde houve um deslizamento de encosta, solterrando as três casas. Três casas foram atingidas pelo barranco. Uma delas tombou e uma escada tenta evitar que desabe de uma vez. Pelo menos 15 casas dessa área correm risco de serem atingidas pelo barranco. Uma delas é a da dona Maria, que diz não ter onde morar. Eu tenho minha família, eu tenho que sustentar, eu não tenho emprego, não tenho salário, não tenho nada. E eu preciso, né? Seu Valdemar diz que já nem consegue dormir direito. Todo mundo com medo aí também. Tudo olhando aí. Rapaz, será que vai chover? Se for, nós vamos correr pra cular. É todo tempo assim. Hoje, a prefeitura do município começou a retirar as famílias do local. Algumas vão morar de aluguel. Nós já fizemos o levantamento social de todas as famílias. Estamos no trabalho de convencimento pra elas deixarem as casas. Já estamos com tudo pronto pra alojá-los no aluguel social. Já fizemos todo esse levantamento. Seu Francisco acompanhou a mudança dele nesta terça-feira. Parecia triste. Morou aqui mais de cinco anos. Mas não se arrepende da decisão de sair do local. A gente fica muito exemplado do que aconteceu ali, né? Isso aí, nós temos medo de ficar aqui e acontecer também de novo, né? Melhor se mudar, né? Sim, sim, é melhor. Mas antes pra venir, né? Antes de que depois, de que acontecer, não tem mais jeito, né? A área fica às margens do Rio Solimões. A maioria dos moradores trabalha com pesca. Quem ainda não se mudou, pensa em morar em flutuantes. A preocupação é grande aqui, porque é época de chuvas na região. Que aflição ver aquela criança sendo resgatada, né? Parabéns o seu Francisco aí. Eu sei o quanto é difícil você morar num local muitos anos e você ter que deixar a sua casa. Mas o seu Francisco tomou a decisão certa, porque ele quer preservar a vida dele e a vida da família dele. Isso não acontece só em Manacapuru, isso acontece em muitos lugares. Aqui em Manaus a gente já fez muitas reportagens mostrando essas famílias que vivem em áreas de risco. Essas pessoas precisam ter a consciência de que é difícil sair de casa? Viveu 20, 40 anos lá? É difícil. Claro que é difícil você deixar uma vida pra trás. Mas ao mesmo tempo você tem que preservar a sua vida, porque você está numa área de risco. E a prefeitura lá de Manacapuru, que ajudou essas famílias, está ajudando aí com o aluguel social, tem que interditar a área e não pode deixar que essas famílias retornem a esse lugar, que é um lugar de risco, que é um lugar que quase matou várias pessoas, que é um lugar em que as famílias ficam desesperadas quando chove. Então tem que interditar de verdade, não tem que deixar essas pessoas voltarem aí pra esses lugares, pra essas áreas de risco que você dormindo pode, Deus o livre, acontecer um deslizamento, uma chuva forte e acabar com a tua vida, acabar com a vida da tua família. Parabéns ao prefeito lá de Manacapuru e parabéns também aos moradores que tiveram a consciência de sair desse lugar pra morar num lugar melhor, né? E que não voltem. Tem agora premiado, diretor? Opa, eu vou pra Peixaria do Almirante, que eu gosto é assim de comer bem na hora do almoço. Olha aí, um vale-almoço pra duas pessoas hoje na Peixaria Almirante. Fica ligado, liga pra gente que não dá tempo de participar, porque depois do intervalo eu vou falar ao vivo com você, que eu tô doida pra entregar esse almoço aí pra duas pessoas. Ah, um peixe assado e uma caldeirada hoje, hein? É só ligar pra gente, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho